OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número 1 para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Quem perde, desaparece. Bem-vindos à Copa do Brasil. Jogue como nunca. Seja lembrado para sempre. Primeiro time sorteado. Corinthians. Começou bem, né? Corinthians de São Paulo. O primeiro clube sorteado pelo Bebeto. Você está rindo, né, Bebeto? Ficou tudo comigo o confronto. Vamos ver agora. Mas está justo, está justo. Você nos deu tetra, está bom. Eu podia até contar o que aconteceu no sorteio, mas eu nem vou contar, não. Vou deixar para lá. No sorteio, não. Perdão, no ensaio, né? Porque a gente fez o ensaio mais cedo aqui. Olha o que você aprontou para mim. O quê? Santos. Olha o clássico saindo aí já de cara. Corinthians e Santos. O primeiro confronto, então, já está definido. Lembrando, ainda não sabemos o mando de campo, tá, gente? Seguimos, por favor. A respiração dele. São Paulo. São Paulo. Só clubes paulistas, por enquanto, hein? Você passa a bola já rindo, né? Por que você faz isso? Já pensou se tem outro clássico aí? Não. Ah, não. Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. Olha. Teremos o quê? Muita emoção nas oitavas de final da Copa Intelbras do Brasil. Eu podia até pedir para vocês falarem um pouquinho a respeito, mas eu vou dar um respiro. Sigamos mais um pouquinho. Vamos sortear mais dois confrontos e a gente bate um papo. Não rir para mim, não, Bebeto. Pelo amor de Deus. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, portanto... E agora vamos conhecer o adversário do Atlético Paranaense nas oitavas, hein? Bahia. Atlético Paranaense e Bahia. O nosso terceiro confronto sorteado definido. Lembrando, na sequência, a gente vai conhecer os mandos de campo, tá? Teremos um intervalinho. E aí, sim, a gente vai conhecer quem começa as oitavas jogando em casa, quem define o confronto em casa. Vamos para mais um? Vamos. Vamos, Bebeto. Está nervoso. Está mais fácil bater pênalti em final de Copa, né, Bebeto? Sim, é verdade. Goiás. Muito bem. Goiás. A gente pode ter um clássico aí também, né? Será? Pode ter mais de ter outro. É. Atlético Paranaense. Olha isso. Que boa, que é, Janaína? Caramba. Eu quero saber como é que eu vou embora para casa. Mas três clássicos já, né? Impressionante. Três clássicos. Três clássicos. Impressionante. Bom, bom. Assim, o que vocês têm a dizer desses quatro primeiros confrontos? Será que a gente consegue colocar aqui no telão o nosso panorama inicial? Metade do sorteio até aqui. Coríntios e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia, Goiás e Atlético Goianiense. Bebeto. São jogos dificílimos. Três clássicos aí. Três, três, né? Três. É, mas Copa do Brasil, Janaína, você não pode... É difícil. Eu acho que não tem que escolher nada, não. Tem que jogar e vencer e ir passando, faz e faz. E Copa se caracteriza muito pelo incomum, né? É muito mais fácil um time num momento pior vencer um time num momento melhor numa Copa do que em pontos corridos. Esse é o charme da Copa. A Copa do Brasil cansa de nos presentear com isso. Lembrando que na Copa do Brasil não tem o tal do gol... Não tem mais. Fora de casa, né? Mas não existe. Resultado igual, pênalti. Tem que jogar, né? Tem jeito. São três clássicos ali, mas... Prefira clássico logo no início, assim, Bebeto, ou só no final? Ah, eu acho que você tem que ganhar, velho. Tem que ir ganhando, passando de fase... Quem vier, veio. Quem vier, veio, né? Tem jeito. Vamos seguir? Já dei um respiro, agora vamos lá. Fortaleza, Ceará. Temos Fortaleza, então. Estamos começando a definir o quinto confronto. Eu estou aguentando que ele passa a bola rindo. Outro clássico. Meu Deus do céu! Ceará! Impressionante, né? Nem no ensaio foi tão emocionante, né? E olha que no ensaio a gente falou, não, não acontece duas vezes. Impressionante, assim. Impressionante. Quarto clássico, é isso? Quarto clássico. Estou até preocupado. Ninguém vai lembrar da primeira bolinha, sempre da segunda, Bebeto. Ai, 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 ai. Fluminense. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia aqui. É. Fluminense. Vai pegar. Quem, Edu? Cruzeiro. Fluminense, Cruzeiro. Temos aí mais um confronto definido, então. Vamos? Bora! Essa aqui. Tu já vai pela cor, né? Tu está esperando. Já vê a corzinha ali de longe. América Mineiro. Ai, 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 ai. América Mineiro e... Botafogo. E Botafogo. América Mineiro e Botafogo. Falta o último confronto, né? Flamengo. Você vai sair nessa comigo. Não vou sozinho, não. Quem sabe, não, né? Só para não perder a graça. Vai, vamos abrir a... Você vai sair nessa comigo. A bolinha. Eu vou tirar Flamengo, com certeza. Já foi, já. Vi pela cor aqui de longe. Flamengo. Nessa última eu não tenho culpa. Só vou abrir. Não tem. Caramba. O que que é isso, meu pessoal? Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Está bom ou quer mais? Só clássico, né? Está bom ou quer mais? Vamos repassar de novo? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos. O desocentro para o mundo se faltasse. Está bem. O mundo vem. Ele é viva. Ele é viva. Muita lhe... Obrigado.